A cunha menina, eita que legal, nós selecionamos umas piadas boas pra você, nesse bloco de piada tu vai dar muita risada, agora eu queria pedir uma gentileza, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra gente poder botar mais piada pra você cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, vai, se inscreve aí, se inscreve aí, vamos dar risada, vai, 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 vai. O juiz perguntou ao ladrão na hora dos julgamentos, como é que você conseguiu roubar esse dinheiro todinho, sem que ninguém percebesse, o ladrão olhou e disse, doutor juiz, eu vim aqui pra ser julgado pelo crime que cometi, ou pra ensinar o segredo da minha profissão pro senhor. Ô Carlos, eu tô pensando em me divorciar, quanto é que custa pra fazer um divórcio? Uns oito mil reais. Deu mil, meu pai, é caro demais, desse jeito só eu iri, pode se divorciar, né? É isso mesmo, o pobre tem que ser cor na vida inteira. O sininho viu uma foto da família de um amiguinho dele, filho de um deputado ladrão, todo mundo em casa de máscara, e perguntou a ele, Clebinho, por que sua família tá todo mundo de máscara na foto? Pra não se contaminar com coronavírus. E em casa? Eu achei que era com vergonha de seu pai ser tão ladrão. Carlos, eu queria fazer uma consulta com o senhor, cara, advogado bom. Um amigo meu, chamado Serafim de Oliveira Cruz, fez uma cirurgia pra virar mulher. Ele pode trocar o nome também, juridicamente? Pode. E como vai ser o nome dele agora? Serafim do Pinto. A professora Terezinha perguntou a Sininho, Sininho me deu o exemplo de um fenômeno. A política brasileira, professora. A política brasileira é um fenômeno? Por quê? Porque todos falam a mesma língua, mas ninguém se entende. Mário Felizardo, homem mais mal-humorado do mundo, foi mal atendido por uma vendedora no shopping, olhou pra ela e disse, quer saber? Você é igualzinho a minha sogra, a diferença tá só do bigode. Ela disse, mas eu não tenho bigode. Eu disse, é, mas ela tem. Um amigo da família de Sininho chegou pra ele e perguntou, Sininho, o que é que você vai ser quando crescer? Ah, eu quero ser todo cabeludo. Ah, mas isso não é profissão não, Sininho. Não é, mas dá dinheiro. A minha irmã tem só um tantinho assim, sustenta a família todinha. E naquela briga de casar, o Nelson brigando com o Neuza, Neuza disse, eu tive vários homens que me propuseram casamento. Ele disse, ah, quer dizer que vários homens me propuseram casamento? Você devia ter casado com o primeiro idiota que apareceu. Foi exatamente isso que eu fiz. E Clebinho tava noivo, se preparando pra casar e foi perguntar pro pai. Pai, quanto é que custa pra se casar, hein? Meu filho, eu não sei não, porque até hoje eu não terminei de pagar. Mário Felizardo, homem mais ignorante do mundo, foi reclamar com a mulher sobre os síndicos. Esse síndico do prédio tem um mau gosto que chega a irritar. Você viu que quando ele pintou o prédio, é, meu amor, ele também é abusado. Ele ontem me chamou de gostosa. Você não disse que ele tem um mau gosto que chega a irritar? Os três moleques conversando, a Juquinha disse, o meu tio é padre. Quando o pessoal vê ele, chama ele de reverendo. A Jones disse, pois o meu é cardeal. Quando o pessoal vê ele, chama ele de eminência. Aí Sininho disse, o meu tem 250 quilos. Quando o pessoal vê ele, diz, meu Deus. E o moleque Sininho com sua primeira namorada, Lili, disse, quer saber como é que faz a mão, Lili? Se eu quero, levanta o vestidinho. Agora abaixa a calcinha? Se agora, agora se abaixa a física que tá fazendo xixi, que seu pai tá lá na janela. O baiano, daqueles preguiçosos, arrumou emprego em São Paulo, uma preguiça cachorra da mulher, achou uma moleza grande. O chefe olhou e disse, rapaz, não tem nada que você faça depressa, não. Então, ele disse, ô meu rei, tem, eu canso muito depressa. Mário Felizardo pegou um táxi pra ir no banco. Chegou no banco, tirou o dinheiro do bolso, pagou o taxista, não deu nem um real a mais. O taxista disse, ô senhor é muito mão de vácuo. Quando eu levei o seu filho pra balada, ele me deu uma gojeta gorda. Ele pode fazer essas extravagâncias que ele tem pai rico, eu não tenho? O noivo da filha de Mário Felizardo chegou pro sogro e disse, meu sogro, eu gostaria de pedir a mão da sua filha em casamento, quero me casar com ela. E você pode sustentar uma família? Sim, claro, eu sou bem de vida. Ah, que bom, aqui nós somos onze. O moleque sininho mudou pra uma casa nova e foi contar pro avô dele. Vovô, a casa nova é tão legal. É mesmo, meu filho? E como é? Ah, eu tenho um quarto só pra mim, minha irmã tem um quarto só pra ela. A empregada também tem um quarto só pra ela. Só o coitado do papai que tem que dormir com a mamãe. O filho de uma égua do Raimundinho foi criado pela avó, a velha milionária morreu, deixou a fortuna todinha pra ele. No dia que ela morreu, ele botou um anúncio na internet. Neste dia cinco, comunico que vó Joanita e eu passamos dessa para melhor. Doutor Grimaldo foi chamado pra examinar um velho que já tava mais pra lá do que pra cá e deu o diagnóstico. É, minha senhora, o seu marido já morreu. O velho com aquela vozinha bem baixinha, disse, eu não morri não, minha velha, eu tô vivo. A velha diz, cala a boca, já chucou, quer saber mais do que é o doutor? Zefinha trabalhando de empregada doméstica em São Paulo, foi varrer o quarto da patroa e encontrou uma camisinha usada, disse, patroa, o que é isso? Isso aqui é resultado de uma noite de amor, porque de onde você vem não se faz amor, não? Fazer não se faz, agora de arrancar o couro assim, não. Valdir convidou uma gostosa pra jantar na casa dele, se vamos, já tá lá em casa que eu faço o cardápio especial. Amendoim, ovo de codorna, chuleta, língua bem passada, peru ao ponto, mandioca, tudo regrado a vato 69, vai te lascar. Isso não é um jantar não, isso é uma suruba, eu não vou não. E Chico, conversando com o Mário Felizado, o homem mais ignorante do mundo, disse, Mário, me diga uma coisa, tu sabe qual é a diferença entre o homossexual e o viado? Se eu sei, homossexual é se for o filho da gente, se for o filho dos outros é viado mesmo. Duas primas resolveram se confessar com o padre, Fátima e Judite. Fátima tá lá se confessando, contou pro padre que pegou no bigolinho do namorado, o padre mandou ela lavar a mão na água benta. Quando ela correu, chegou na água benta, tava lá Judite cargarejando. E um deputado chegou no meio de uma eleição, foi pedir voto numa cidadezinha que ninguém nunca ia lá, a eleitora olhou pra ele e disse, como é que o senhor chegou aqui? Seu vim de helicóptero. E o que molesta é helicóptero? Só é um negócio que levanta sozinho. Ah, meu marido Chico também tem um bem grandão. Ei, tu sabia que existe uma semelhança entre o celular mais caro do mundo, lançamento, top das galáxias e a celulite? Existe. Os bundão vão ser os primeiros a ter. A tuta, aqueles bem da roça mesmo, chegou com uma mulher e uma criança de colo na igreja, olhou pro padre e disse, seu padre, eu queria batizar esse bebê. O padre olhou e disse, é masculino ou feminino? Nem masculino, nem felizmino. Vai se chamar Ejão. O cliente almoçando, de repente, fica bravo e chama o Gasson. Gasson, vem aqui, por favor. Olha aqui, um cabelo aqui do prato, rapaz. Calma aí, meu senhor. Isso aí é apenas um pelo do saco de feijão. Ah, então tudo bem. Me dá uma cerveja. Feijão, manda uma cerveja aqui na mesa, sim. O diabo desafiou São Pedro pra uma partida de futebol inferno contra o céu. São Pedro disse, eu aceito. Mas a honestidade me obriga a lhe dizer que os melhores jogadores de todos os tempos estão no céu. Aí o diabo disse, é, mas não se esqueça que o juiz mais ladrão de todos os tempos está no inferno. Zé de Otílio ia passando na rua, viu um acidente com todo mundo ao redor. Ele chegou curioso, perguntou, o que foi que aconteceu? Um cidadão respondeu, foi batida. Olha, batida? Tá vendo? É por isso que eu só tomo cachorro? É pura. E Mané Putense começou a sentir umas dores aqui debaixo da barriga. Foi de um doutor, o doutor examinou. Aí disse, é, o senhor está com dor desviado. Doutor, como é um negócio desviado? Oxe, como é que eu peguei isso e na minha família só tem um viado? Mané Putense ia saindo da igreja, dona Creus, um abiatra olhou pra ele e disse, mas Mané, que bom você na igreja. Tô saindo pra nunca mais votar. Mas por que? O padre veio perguntar se eu como um gay. Jumentinho até que vai, mas gay não. Casal morreu no desastre, o automóvel chegou no céu, o São Pedro disse, olha, vamos consultar o computador pra cada chifre que cada um botou, tem uma agulhada como castigo. Disse a mulher, o computador diz, três chifres, três agulhadas, né? Se o marido, é melhor botar ele na máquina de costura, São Pedro. Tem coisa que parece que persegue nós, né? Quando eu estava viajando no ônibus, o ônibus parou naqueles postos de gasolina pra gente lanchar um banheiro ré e sem porta. Quando eu olhei, tinha um mudinho cagando. Aí eu saí, fui lavar a mão, entrou um cego e mijou em riba do mundo. E Everaldo, o melhor vendedor prestanista do mundo. Chegou na casa da dona Beatriz empurrando o carrinho e disse, dona Beatriz, tenho tudo pra senhora em cama mesmo e banho. Não, meu filho, já tenho tudo, não preciso de nada. Então que tal a senhora comprar esse livro aqui de orações pra agradecer a Deus pra não lhe faltar nada? Chico foi candidato a vereador e chegava em casa, todo dia dizia a mulher dele, mulher, eu tô eleito, viu? Eu tô eleito. Todo dia ele dizia isso. Quando abriu as urnas, ele só teve um voto. Olhou pra mulher e disse, pai, mulher, nem você votou em Deus? Você chegava em casa todo dia dizendo que tava eleito? Eu peguei e votei em outro pra ajudar. E Claudinho, no dia que completou 18 anos, foi fazer análise. O analista analisou e viu que ele, o pai, os irmãos, os tios e o avô, tudinho tinha tendência homossexual. Aí olhou pra ele e disse, Claudinho, na sua família ninguém gosta de mulher, não? Ele disse, gosta, a minha é cinco irmãs. Envolvou a mim, tava andando na rua, encontrou um casal todo feliz, o rapaz olhou e disse, seu amigo, olha aqui minha noiva, a gente vai se casar, de besta. Mas o senhor não é casado não, seu amigo? Sou há 59 anos, mas preferia 60 de cadeia. Pro quê? Porque o ano que vem eu sabia que eu tava livre. E Claudio, ou melhor, Claudete, era gassonete de uma lanchonete, entrou um rapaz todo bonitão, com a fome cachorro da molesta, olhou pra ele e disse, Gasson, por favor, eu queria comer um americano. E Murilo, mais conhecido como Murilete, era bom jogador de futebol, foi contratado pelo Fluminense, no dia do primeiro treino, o treinador foi dar um treino tático, disse, olha aqui um escanteio, um fica aqui na marca do pênalti, o outro fica na cabeça da área, e ele disse, e eu já sei, treinador, eu fico no primeiro pau. E o moleque Sininho faltou a aula, rapaz, chegou no outro dia, a professora disse, Sininho, por que você faltou a aula ontem? Ah, porque eu fui picado por uma abelha. Se aonde foi que ela lhe picou? Posso dizer não, professora. Tá, então senta. Ah, também não pode sentar, não. Zé de Otílio, embriagado em terra média, no meio da missa, aí o pai de Assis fez uma pergunta, irmãos, vocês sabem por que Deus fez a mulher da costela de Adão? Zé disse, eu sei, padre, se fosse do filé mignon, só o Henrique ia poder comer. O Neopotei chegou numa loja daqueles cariocas, bem gozador lá no Rio de Janeiro, disse, moço, eu queria comprar um pinicos. A gente não vende esse objeto aqui, não. E aquele negócio ali na prateleira? Aquilo ali a gente chama de Paraíba. Então me dê um Paraíba daquele aculado? De que tamanho? Do tamanho que cabam os dois cariocas dentro. Duas bichinhas conversando sobre reencarnação. Uma disse, eu queria reencarnar uma cueca pra ficar grudadinho nele. A outra disse, eu queria reencarnar uma ambulância. Pra ficar toda vestida de branco com a faixa vermelha ao redor, um rubi na testa, um homem todinho dentro de mim e eu gritando E um palestrante muito chique daqueles coach fazendo uma palestra disse, eu descobri um método muito bom. Todo mundo tem que cantar enquanto trabalha. Aí um cidadão levantou a mão e disse, pra mim é impossível. Por quê? Se eu toco saxofono numa orquestra. A professora Terezinha inventou de perguntar o moleque sininho. Sininho estudou ontem? Estudei, professora. Então me responda, qual o melhor remédio para a picadura de maribondo? A maribonda, professora. Chico vinha na bicicleta naquela estrada deserta, viu uma luz alumiando, se aproximou, viu uma cabeça grande, um corpinho fininho, achou que era um ET. Aí disse, Chico, terráqueo, agricultor, tentando fazer contato. Aí ouviu a voz, Sivirino, caminhoneiro, tentando fazer cocô. Ramalho deixou o celular de bobeira, a mulher pegou, tinha uma mensagem de Santa Mônica. Ramalho, quem é essa Santa Mônica? Isso é a minha farmácia favorita, fica lá perto do meu trabalho. Isso tá bom. Seis meses depois, Ramalho chegou em casa, a mulher disse, Ramalho, sua farmácia favorita de Santa Mônica ligou, disse que tá grávida de você. E o padre assim, estava lá consertando a cerca, martelando o prego, o moleque sininho ficou olhando, admirando o padre. Isso que foi, meu filho? Tá admirando aí? Quer aprender a consertar a cerca também? Não, padre, eu só tô aqui olhando pra ver como é que o senhor fala quando tem uma martelada no dedo. E o Roberto foi desabafar com amigos. Rapaz, eu tô lascado, eu tinha dinheiro, casa boa, carro novo, o amor de uma linda mulher. Então, tudo isso acabou. O que foi que aconteceu? Minha mulher descobriu tudo. E o moleque sininho perguntou ao pai dele, porque toda criança tem uns assentos pequenos pra dizer, é porque vocês crianças são analfabetos. Quando vocês crescem, fica culto, o negócio fica grande. Então é por isso que o vizinho entra aqui culto, no quarto da mamãe, quando sai, sai analfabeto. E Nelson chegou de quatro horas da manhã em casa, a Neuza tava revoltada, disse, isso é hora de você chegar em casa. Isso é hora da senhora estar acordada. Eu estou há quatro horas acordado esperando você chegar. Isso eu estou há quatro horas na rua zanzando esperando a senhora dormir. E Margareta era a irmã de Marconi, uma bichinha cega, e um dia ela levou ele no zoológico pra ele sentir os animais. Chegou lá e começou a passar a mão no elefante enquanto chegou na tromba. Ele foi, Cruzins, que bofe é esse, minha irmã? Zé de Otílio numa festa chica olhou pra aquele bando de gente e se eu estou trabalhando lá no porto, chegou um nariz da África, eu fui no banheiro mijar, viu Zé sem osso dos africanos, é bem grandão, as vestes levantaram tudo indignado e foram saindo, calma aí, bando de tarada, vai ficar uma semana lá no porto, o nariz. Zé de Otílio tava de bicicleta, parou pra comprar cerveja, o cara do supermercado botou naquela sacolinha, quando ele foi pendurando no guidão, ele lembrou, se eu levar uma queda, eu vou perder a cerveja, eu acho que eu vou beber agora, bebeu a cerveja tudinho, saiu de bicicleta, levou cinco queda e só, ai tá vendo, ainda bem que eu bebi que não ia perder a cerveja tudinho. Deus apresentou a cor ou a amiga dela pra Nelson, aí nós disse, como você é nova, ela disse, você me dá quantos anos? Pela sua pele, eu lhe dou uns 20 anos, pelo seu cabelo, uns 19, pelo seu corpo, uns 18. Ai, como você é galanteador, disse, calma, eu não fiz a soma ainda. O moleque sininho começou a folhear um álbum daqueles antigos de retrato, aí perguntou a mãe deles, mas mãe, quem é isso aqui? Ah, meu filho, isso aí é seu pai na época da faculdade. Se esse aqui é meu pai, quem é aquele careca que mora aqui em casa com a gente? E eu conversando com o Mané Putenso, eu disse, Mané, você sabia que eu comparo a mulher com circo? Ele disse, como assim? Eu digo, oxe, porque debaixo do pano é que tá o espetáculo. Ele disse, pois eu comparo a mulher com a geladeira. Eu digo, como? É frio por dentro, quente atrás e os ovos ficam na porta. E dois doidos fugiram de duas pistas, acharam o volante, a direção de carro e saíram dirigindo, pararam no posto de gasolina, mandaram encher o tanque, o frentista olhou e disse, vocês estão com o parafuso solto? Aí um doido olhou pro outro e disse, só foi a gente arrumar um carro, já começou os problemas. E Mané Putenso me convidou pro aniversário dele, ele disse, Tonho, meu aniversário é sábio, queria que você fosse, quando você chegar lá em casa, você já sabe onde é, toque na campainha com cotovelo. Eu digo, oxe, Mané, eu tenho o dedo pra tocar na campainha. Se hoje você vai pro meu aniversário de mão vazia? E Camila casou virgem com o Serginho, aí ligou pra mãe dela de madrugada e disse, mãe, eu tô abismado, Zé Senhor, esse Serginho é grande demais, mãe, dói demais, o que é que eu faço, mãe? Se vira, minha filha. Ai, mãe, se eu me virar que vai doer mesmo. E aí, deu boa risada? Vai ter muito mais piada. Agora não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra tu ser avisado quando nós postar muito mais piada. Ha, 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 ha.